Fábrica 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 Antes 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 Ausente 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 Polegar 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 Escolher 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 Jardim 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 Pais País 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 Ombro 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 Vizir 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 Dirigir 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 Fábrica Fábrica Antes 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 Ausente 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 Polgar Polgar Escolher 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 Jardim 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 Pais Pais Ombro Ombro Dizir 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 Dirigir Dirigir Lavar 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 Verde 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 Camisa 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 Agora 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 Bravo 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 Carnes Porco Carnes Porco Carnes Porco Saltar 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 Veja 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 Academia 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 Perna 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 Lavar Lavar Verde Verde Camisa Camisa Agora Agora Bravo Bravo Carne 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 Porco Carne Porco Saltar Saltar Veja 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 Academia 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 Perna 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 Sentar Guaxe 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 Anel Anel Pintura 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 Carne Culcar Ver 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 Betaten 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 Selvagem 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 Grande 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 Sentar Sentar Guache Guache Anel Anel Pintura 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 Ver 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 Batata Batata Selvagem Selvagem Grande Grande Gostar 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 Transportar 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 Orelha 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Muder Muder mover mover pescoço 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 caminhar 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 esporte 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 val 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 Otim 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 Gostar Gostar Transportar Transportar Orelha Orelha Ficar de pé Ficar de pé Mover Mover Pescoço Pescoço Caminhar Caminhar Exporte Exporte Vale Vale Ótimo Ótimo Manter 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 Vestem 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 Ponto 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 Mudança 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 Obrigado 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 Professor 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 Atrás 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 Terminar 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 Empurrar 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 Acertar 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 Manter Manter Vestem 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 Ponto Ponto Mudança Mudança Obrigado 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 Professor Professor Atrás Atrás Terminar 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 Empurrar 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 Acertar 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 Pequeno 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 De volta, de volta, de volta, de volta. Conhecer, 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 conhecer. Sozinho, 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 bonita, bonita, bonita. Clima, clima. Comer, comer. 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 Fortuna. 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 Borboleta. 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 Frango. De volta. De volta. Conhecer. Conhecer. Sozinho. Sozinho. Bonita. Bonita. Clima. Clima. Comer. Comer. Fortuna. Fortuna. Borboleta. Borboleta. Precisar. 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 Chantar. 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 Pensar. 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 pensar nariz 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 dente 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 vai 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 cão 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 grosso 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 descansar descansar dedo 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 precisar precisar chantar 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 pensar 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 nariz nariz dente 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 vai 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 cão 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 grosso 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 descansar 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 Relógio 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 Cultar 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 Boca 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 País 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 Comprar 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 Visita 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 Patrão 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 Contagem 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 Trabalho 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 Porco 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 Relógio Relógio Coltar Coltar Boca Boca País País Comprar Comprar Visita Visita Patrão Patrão Contagem Contagem Trabalho Trabalho Porco Porco Gato 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 Mensagem 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 Aluna 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 Filha 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 Tio 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 Turma Tio 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 Cronograma 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 Pergunte 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 Toque 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 Gato Gato Mensagem 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 Aluna Aluna Filha Filha Gritar Gritar Tio Tio Estude Estude Cronograma 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 Pergunte 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 Toque Toque Bicicleta 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 Mandar 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 Rápido 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 Diversifica 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 Verifica Sonho 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 Avô 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 Fresco 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 Coelho Lento 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 Falar 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 Bicicleta Bicicleta Mandar Mandar Rápido Rápido Verifica Verifica Sonho Sonho Avô Avô Fresco Fresco Coelho 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 Lento 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 Falar Falar Médico Médicum 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 Coelho 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 Torre 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 Puxar 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 PUSHAR PUNTE 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 PORTA 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 FÉMEA 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 COMPREENDO 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 DOCES 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 Médico Médico Péle Péle Costa Costa Torre Torre Puxar Puxar Ponte Ponte Porta Porta Fêmea Fêmea Compreendo Compreendo Doces Doces Esperar 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 Pipa 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 Castanho 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 Conversa 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 Ponte Ponte Ponto Ponto Escrever 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 Barbeiro 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 Bumvairo 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 Cantares 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 Preto 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 Esperar Esperar Pipa 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 Castanho Castanho Conversa Conversa Ponto 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 Escrever 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 Berbeiro 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 Original Bumvairo Bumvairo Bumveiro Cantares 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 Presta Presta Pretta Plátula Fritar 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 Seco 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 Sorriso 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 Imagem 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 Mãe 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 Cor 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 Vegetal Rocha Comida Fritar Seco Sorriso Sorriso Imagem Mãe Cor Cor Guarda Guarda Vegetal Vegetal Rocha Rocha Comida Comida Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Senhorita 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 Novamente Chegar 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 Leite Contar 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 Fora 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 Com fome Com fome Com fome Chegar Chegar Leite Leite Contar Contar Golpe Contra Contra Fora Fora Aguarde Aguarde Geleia 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 Louco 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 Olho 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 Dança 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 Feio 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 He J Rompas Ler 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 Nadar 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 Amarelo 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 Geleia Geleia Louco Louco Olho Olho Dança Dança Feio 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 Rato 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 Rompas Rompas Ler 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 Nadar Nadar Amarelo Amarelo Latido 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 Enfermeira 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 Venha 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 Vender 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 Vaca 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 Placa 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 Cheio 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 Mueva 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 Pegue 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 Pega Ventoso 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 Latido Latido Enfermeira Enfermeira Venha Venha Vender Vaca Vaca Placa Placa Cheio Cheio Moeda Moeda Pegue Pegue Ventoso Ventoso Cavalo 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 Meçã 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 Cofinho 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 Ódio, ódio, ódio. Pato, pato, pato. Pato Amiga 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 Sangue 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 A régua A régua A régua A régua Cozinha 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 Cavalo Cavalo Maçã Colfinho 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 Responda Responda Ódio Ódio Pato Pato Amiga Amiga Sangue A régua A régua Cozinha Cozinha Saia 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 Frio 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 Herói 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 Imenso 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 Chão 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 Doce 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 Vivo 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 Coçar 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 Dar 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 Veja 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 Sae Sae Friu Frio Herói Herói Imenso 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 Chão Chão Doce Doce Vivo 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 Coçar Coçar Dar Dar Baixa 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 Paz 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 Gravata 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Viver 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Jovem 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 Morrer 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 Quente 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 Pausa Gravata Gravata Com licença Com licença Viver Viver Por aí Por aí Por aí Por aí Jovem Jovem Morrer 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 Quente 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 Paus Pausa 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 Joelho Joelho Dentista 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 Ferver 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 Experimentar 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 Vejo 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 Ram 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 Viagem 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 Bombear 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 Convite 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 Prisão 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 Chuteiras 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 Dentista Dentista Ferver Ferver Experimentar Experimentar Vejo Vejo Rã Viagem Viagem Bombear Bombear Convite Convite Prisão Prisão Chuteiras Chuteiras Esperança 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 Mesa 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 Verrata 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 Umanu 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 Hagia 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 Alto 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 Filho 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 Cotovelo 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 Apagador 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 Vulaibol 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 Esperança Esperança Mesa Mesa Brato Brato Humano Humano Águia Águia Alto Alto Filho Cotevelo 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 Apagador Apagador Vulaibol 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 Encontrar 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ervilha 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Para trás Para trás Para trás O longo O longo O longo O longo O longo Tesouras 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 Ligas 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 Faca 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 Inferior 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 Encontrar Encontrar Eu vou Eu vou Ervilha Ervilha Jardim zoológico Jardim zoológico Para trás Para trás Longo Longo Tesouras Ligar Ligar Faca Faca Inferior Inferior Concede 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 Pugaço 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 Escova 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 Sujo 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 Família 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 Velozes 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 Amarbo 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 Cinzento 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 Preencher Preencher Querida 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 Com sede Com sede Pogar Pogar Escova Escova Sujo 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 Família 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 Velozes Velozes Amarbo 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 Oficial 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 Reposa 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 Azul 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 Otono 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 Tigela 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 Cadeira 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 Exame 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 Chapéu 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 Mal 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 Refeição 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 Oficial Oficial Reposa Reposa Azul Azul Outono Outono Tigela Tigela Cadeira Cadeira Exame Exame Chapeu Chapeu Mau Mau Refeição Refeição Calça 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 Quer 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 Cor 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 Medo 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 Cedo 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 Almoço 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 Voto 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 Somente 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 Bolsa Usar 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 Calça Calça Quer Quer Corre Corre Medo Medo Cedo Cedo Almoço Almoço Voto Voto Somente Somente Bolsa 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 Usar Usar Avô 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 Mosca 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 Pedir Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Doente 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 Socorro 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 Flor 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 Osso 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 Passar 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 Casar 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 Futebol 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 Avô Mosca 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Doente 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 Socorro 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 Flor Flor Flower Osso 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 Futebol Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Baixo 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 Interruptor 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 Sobrinha 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 Mate 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 Far Floresta 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 Boa 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Osso 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 Negrau 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 Café da manhã Café da manhã Baixo Baixo Interruptor Interruptor Sobrinha Sobrinha Mate Mate A floresta A floresta Boa Boa Depois de Depois de Osso Osso Degrau Degrau Muito 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 Faço 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 Caderno 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 Tia 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 Sobrinho 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 Ensinar 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 Dormir 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 Ampla 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 Músculo 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 Muito Fácil 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 Caderno 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 Brasso Brasso Tia Tia Sobrinho Sobrinho Ensinar Ensinar Dormir Dormir Ampla Ampla Músculo Músculo Açúcar 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 Livro 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 Legal 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 Vats 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 Alegria 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 Desculpa 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 Fique 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 Cozinhar 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 Fácil 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 Bravo 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 Açúcar Açúcar Livro Livro Legal Legal Vates Vates Alegria Alegria Desculpa Desculpa Fique Fique Cozinhar Cozinhar Fácil Fácil Bravo Bravo Júquita 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 Juntos 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 Sanduíche 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 Crescer 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Pai 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 Urso 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 Arroz Choro 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 Assar Assar Juquita Juquita Juntos Juntos Sanduíche 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 Crescer Crescer Sala de aula Sala de aula Urbitido Pai Crescer Tre Robicampista Choro Assar Assar Claro 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 Romance 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 Gis 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 Apreciar 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 Certo. Difícil. 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 Darf. 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 Velho. 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 Mentira. 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 Presente. 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 Claro. 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 Romance. Romance. Gis. Gis. Apreciar. Apreciar. Certo. Certo. Difícil. Difícil. Garfo. 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 Velho. Velho. Mentira. 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 Presente. Presente. Presente Memória 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Ambos 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 Amor 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 Elefante 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 Cola 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 Pergar 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 Feliz 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 Aprender 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 Ter 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 Memória Memória Pathwater Vá Tem É Elefante Cola Cola Pergar Pergar Feliz Feliz Aprender Aprender Ter Ter Virar 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 Peito 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 Buraco 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 Serpente 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 Vitória 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 Água 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 Pão 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 Cortar 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 Forte 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 Fraco 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 Virar Virar Peito Peito Buraco Buraco Serpente Serpente Vitória Vitória Água Água Pão Pão Cortar Cortar Forte Forte Fraco 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 Bambida 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 Caro Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Através 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 Dinheiro 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 Vésibol 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 Pimenta 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 Volta 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 Desenhar 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 Bambida 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 Caro 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 Vido do pé Vido do pé Através Através Dinheiro 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 Vésibol 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 Pimenta 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 Volta 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 Formiga Formiga Rir 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 Enviar 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 Elogiu 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 Triste 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 Em 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 Nublado 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 Mão 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 Orgulho 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 Teal 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 Bode 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 Rir Rir Enviar 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 Elogio Elogio Triste Triste Em Em Nublado 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 Mão 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 Orgulho 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 Teal 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 Bode 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 Lição 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 Palco 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 Costoleta 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 Pobbed 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 Lapis 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 Trancar 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 Casal 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 Segredo Segredo A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Corpo 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 Lição Lição Palco Palco Costeleta Costeleta Pópto Pópto Lápis Lápis Trancar Casal Casal Segredo Segredo Fumaça Fumaça Corpo Corpo Pé 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 Policial 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 Azidar 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 Estômago 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 Preocupação 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 Segue 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 Molhado 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 Leva 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 Tartaruga 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 Pé Pé Fino Fino Policial Policial Azidar Azidar Estômago Estômago Preocupação 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 Segue 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 Molhado 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 Leva Leva Tartaruga 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 Tartaruga